Olha só, tô aqui na Champanhar Veículos e vim te trazer uma ótima notícia, gente. Esse mês eles estão comemorando 21 anos de mercado e eu tô ao lado aqui, ó, do Poggioli, que é o novo gerente. Então vem aproveitar realmente pra você chorar bastante pra ele e levar o seu celular. E você sabe de uma coisa, Fábio? No mês de aniversário, quem ganha o presente é o cliente. Tem que ser, é claro. O cliente, ó, tá acostumado com, olha, oportunidade mesmo. Então vamos começar com uma. Mas a maior novidade é que nós temos o Corsa 1.4 2011 com preço imbatível. Sério? Vamos lá. R$ 29,990, viu, Fábio? A partir de R$ 29,990 já é um carro 2011. Mas assim, aí Fábio, não tem o valor todo pra dar. Mas então você pode dar uma pequena entrada e parcelar. Essa entrada pode ser seu seminúvo. Também, claro. E as parcelas, você não acredita, são taxa zero. A gente tá lançando no mês de aniversário taxa zero no Corsa. Tá vendo? É oportunidade mesmo, entiolando de mercado. Olha, gente, tem gerente novo, é pra isso, é pra fazer um ótimo negócio. Vem aproveitar tudo isso no endereço. Aqui na Salgado Filho 580, no Trevo da PUC, 3330 1800. Tá bom mesmo, né? E quem fechou o negócio ganha um brinde. Tá bem? Vem pra cá. Arrasou, vem conferir, vem.